Você sabia que o principal comprador de café verde do Brasil é a Alemanha? O segundo principal importador são os Estados Unidos. De acordo com o relatório mensal do Ministério da Agricultura, em janeiro deste ano, o café representou 12% de todas as exportações do agronegócio brasileiro, um faturamento de 605 milhões de dólares. Ainda segundo o estudo, o consumo brasileiro de café este ano é estimado em 20,4 milhões de sacas, um aumento de 3,5% em relação ao ano passado.